O Brasil tem a maior área de floresta tropical do mundo e a Amazônia é responsável pela maior parte. E para apoiar ações que ajudam a prevenir e combater o desmatamento do bioma, foi criado o Fundo Amazônia, responsável por reduzir o desmatamento na região. Lançado em 2008, o Fundo Amazônia está aberto a contribuições de pessoas, empresas e países para financiar projetos que atuam na redução do desmatamento na região amazônica. A Noruega, por exemplo, se comprometeu a repassar 1 bilhão de dólares até 2015. Nesta segunda-feira, a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega esteve no Brasil para acompanhar o balanço dos sete anos da iniciativa e afirmou estar impressionada com o esforço brasileiro que desde 2008 já reduziu 75% do desmatamento na região. O Fundo Amazônia já financiou 75 projetos, sendo que 51% deles atuam no monitoramento e controle de desmatamento, 24% na produção sustentável, 14% em ciência e tecnologia voltada à preservação e 11% para ordenamento territorial. Cinco projetos atuam com foco exclusivo nos povos indígenas. Além disso, 94 unidades de conservação foram apoiadas e mais de 3 mil profissionais foram treinados para combate de incêndios. O fundo tem sido decisivo para a consolidação desses avanços e nós pretendemos aprofundar essa iniciativa ampliando a sua abrangência, tanto em termos da Amazônia brasileira, quanto também nos movendo na direção do Cerrado e da Amazônia não brasileira. Acho que hoje, seis anos depois de implementação e sete anos de negociação, do início da negociação, nós temos um instrumento que, sem sombra de dúvida, tem uma identidade política com aquilo que o Brasil quer. Podemos fazer mais? Vamos fazer mais? O BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, é quem escolhe os projetos que serão financiados, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. O que a gente tem feito ao longo desse período é exatamente aprimorar a governança do banco para que a gente possa ter um resultado expressivo em relação à aplicação dos recursos do Fundo Amazônia. O Brasil tem feito a sua parte do ponto de vista de redução do desmatamento e o Fundo Amazônia é resultado exatamente dessa política brasileira e nós estamos trabalhando na direção de que os recursos sejam bem aplicados. Até agora, o Fundo Amazônia já recebeu doações que totalizam 2 bilhões de reais vindos dos governos da Noruega, Alemanha e também da Petrobras.